Fala pessoal, beleza? Voltamos com mais um capítulo. Fernando na área aqui novamente. Agora vamos jogar o capítulo 3 de Penitência. A gente conseguiu fazer o Elixir lá para a cura do Hugo. E vamos voltarmos lá. E ao dar o Elixir, parece que ele melhorou e caiu fora. O que é isso? O que é isso? Eu estou dizendo... Você viu o Hugo? Garota desculpa. Hugo! 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 Oh, não. Ele... 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 O garotinho caiu fora. Deve ter ele atrás da mãe dele, né? Óbvio. Hugo! Monster! Hugo! Ah! 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 Ah... Ah! 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 greenhouse... Gently Don't stop Go on Hugo Where can he have gone? Think Amicia Think Então avala caro Estranha essa bala Enfim vamos lá Como é o pequeno? Colavi? É você? Você viu Hugo? Você gritou ele de novo? Não, não As vezes são muito difíceis sem você discutir Mas não estamos discutindo Amicia... um filho nunca vai embora sem razão Abre a porta Eu vou encontrar ele Ok, mas cuidado Um vento mal está no caminho Amicia Você viu isso? Você viu isso? Não sou Eu sou morto Eu acho que essa mulher está imaginando uma coisa Não está Não é possível O que é isso? O que está acontecendo? Amicia Eu estou esperando por você Ela está tendo um pesadelo Lerentius? É isso realmente você? Onde está Hugo? Ele... Ele está vindo Eu sabia que isso ia acontecer Eu cuidava ele Então, por que ele vai embora? Eu não sei Eu... Eu fiz tudo que eu consegui para proteger ele Mesmo... Horrível coisas É fácil É fácil Toca o sangue Mas para amar Para proteger Eu vou encontrar ele Então, vá E pegue Que ainda há tempo Eu ouviu Eu ouviu Eu ouviu Hugo Hugo? É ele Mãe? Amicia Venha aqui Sim, Mãe Seu irmão está aqui Como ele está? Seu irmão está aqui É porque ele não está bem Mas eu fiz tudo Você escutou a verdade Mas... Mas... Sua emoção, Amicia Eu te ensinava Deixa eu ver ele Ele não quer ver você Quem você está falando, Mãe? Eu tenho que ver ele Ele não precisa de você Ele não está mais Isso é vivo Vá aí Vá aí Vá aí Vá por si Vá aí Seu irmão Jealous! Let's go of me! Hugo, não! Hugo... Where are you? Help me! Please! Let's go! It's him! Help son! Hugo! Let me go! He's there! Thank you! Stop shouting! What the hell is this? Misha! I'm here! Everything's alright, Hugo! It's over! I said I killed to pay that bill! Hey, are you alright? They didn't hurt you, did they? No! But why did you go off like that? I heard mommy, she was calling me. It must have been a nightmare, that's all. I really thought it was her. She was in pain, and... She can't feel pain where she is now. We talked about this. What? She's gone, Hugo. You have to accept it. Let's go back. Alright. We must get back to the castle. Let's go! Pega o cavalo desse aí. O cara tá escutando. Consegue eu ver aí? Esse aqui é outro pesadelo. O cara não é possível. O cara não é possível. Mãe, estou aqui, é Mãe! O que? Está chegando por lá! Temos que ir! Não, você não vai! Mas por que? Deixe-me! Hugo! Eu estou chegando, Mãe! Volte-se! Eu estou chegando, Mãe, estou chegando, Mãe, estou chegando, Mãe, estou chegando! Hugo! Não, não! Não, não! Não, não! Deixe-me me! Eu fiz isso para ele, e eu vou te matar de novo se eu tenho que! Eu vou te matar de todos vocês! Não, não, não! Não! Hugo, é você? Eu vou te matar de novo! É eu, Hugo! Mãe, é você? Não, não! Eu estou chegando! Deixe-me me! Deixe-me me! Deixe-me! 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 O que você está fazendo? Deixe-me! Não, não! 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 O que é que vem? Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, não! Vamos lá! Doidei, né cara? Será que era verdade? É muita paranoia, né cara? Se for verdade, né? Eu acho que ela devia estar tendo outro sonho. Não é verdade, acredito. Só o Grande Inquisitor pode dizer... Mas você me disse... Minhas palavras não são importância, só as do Grande Inquisitor. Mas se for certeza, você é muito precioso para ele, verdadeiro. Mas se for verdade, você pode jogar com ele agora, né? Ah, que legal. Ok, vai ter a mão aqui. É só abaixo e corre. E ele escuta as vozes. Coitado do moleque, tem me passado por isso todo o tempo. Onde está? Quando vai acabar, hein? Na hora do Conjuramento. Pensar sobre Vitalis. O seu ordeio não é nada para o seu. É estranho. Não, mas não. É estranho. Vão. 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 Não tem nada. Vão. 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 Vamos lá. Vamos lá. Oh, é tão grande. Onde está mamãe? Oh, é tão grande. Onde está mamãe? 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 O que é isso? O que é isso? Vamos então Caramba Porque isso é tudo que nós podemos produzir E já é um milagre que o corpo de Vitaly pode tomar tantas quantidades Sua fé protege ele Isso protege nós todos Tá ok Quando ele virar de costas a gente vai O que é isso? 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 O que é que é? Estou ocupado? Eu sou o arco-missão. Eu represento o Papa. Senhor, a missão do visitante do Grânio é sagrada. Sua missão nunca foi aprovada pela Igreja. Eu vejo aqui apenas a heredita e a cultura. E você, todos seguem ele na esta camada infernala. Mesmo com suas palavras, Excellência. Sua rank vai te fazer mais cautelar. Então, desculpa aí. Caramba. O menino tá? Um happyão! Agora, não. Estamos bons segundos. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? a ascensão de um filho, durante a grande plaga de Justinian. Eu sabia! Os nobles romanos isolaram ele da população e o ensinou em segredo. Talvez um antigo de Hugo de Rune. Continua! Eles estão falando sobre mim. Caramba! Será que dá para passar aqui? Opa! Eu estou abriendo o país do peito. O grande Inquisitor vai ganhar a adoração dos povos. E com isso, imprecedente poder político. O prensa do Pessoa aqui diz muito. O Pessoa do Pessoa está preocupada. E assim devem ser. Serves-lhes bem para não intervenir antes. Ah! Caramba! Tem que ser ela acerta, hein? E aí... E aí... O que é isso? Isso é muito bom. A Corte do Papa está preocupada, e assim eles deveriam estar. Isso serve para eles, mas não intervenir antes. A Prima Macbeth? Isso não pode ser. A Prima Macbeth. No cusp... O que eu faço? Quase. A Prima Macbeth. No cusp... O que foi isso? Beleza. Então, não há nada do normal aqui. Os pesquisas da Rune são todos códigos. Eu desculpe. Eu tenho algumas boas notícias. Eles finalmente mudaram ela para o bairro. Então ela vai se desculpar. A hora da hora. Mãe. 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 Não acredito. Vacilei. Ok. Ok. Beleza. Vamos continuar. Cara, esse episódio aqui é complicado, hein? É muito grande. Batman, quem é ele? Ah, é um cara com cabeça de alto. É, não pode correr, não. É, não pode correr. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Linha, tenta lá. O que é isso? é só seguir em frente nosso cara está pior ainda nós ficamos cansados do seu pequeno jogo, Vitalis um jogo, Archbishop? pode um jogo mudar o futuro do mundo? escuta para você você perde sua mente completamente e tudo isso é... se eu posso é importante nós temos o sang de Hugo de Rume você testou? sim alas, Monsignor o garoto já deveria chegar no primeiro limite mas parece que algo no seu sangue já entrou o processo a Mácula ainda está em seu estado original não importa se os livros são corretos meu sangue e seu serão ligados quando ele chegar chegar no próximo limite eu chegará com ele proceed ele não 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 você deve ser descomunificado não não pode descomunificar um homem, Archbishop mas não um sangue não 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 mas não E a mãe dele. Bem pessoal, vou ficar com esse capítulo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, você que não é inscrito e você que já é inscrito, muito obrigado pela audiência. Espero que fiquem com Deus, até mais, foi!